Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Aqui ó, nas 300 vermelhas, passou um maluco de falco andando fuga deles e os maluco acelerou pra ir atrás Se for roubar já sabe né Eu acho que os maluco iam fazer a Falcon Tá vendo rapaziada, tem que ficar ligeiro demais Eu avisei pro Rex, eu vi os cara passando no contra fluxo Aí os cara pegou, fez um retorno em frente ao parque Vila Lobos e veio acompanhando É embaçado Isso é doido Pior que sei lá o que que protege esses caras mano Os cara dá uma sorte mano, nunca rouba na hora errada E aí E aí Assim E aí 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 O que é isso? É isso aí, encostamos aqui agora, vamos tentar dar uma geral na minha motoca, é nóis.